Música Muito incrementado Ó o biscoito de noz aí, lá se é mercado pegar Foi bem um biscoito de noz esse, creme crack É não, cara, biscoito de noz É, biscoito de noz Conta o santo cacete aqui Biscoito de noz, exatamente Música Muito incrementado Música 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 Não, mas cara, aí Você quer isso? Você quer dizer, você quer dizer Pô, puta que pariu de produção Música 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 Muito incrementado Música 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 Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey